Veja a entrevista, conversa hoje com a ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira. Ela vai falar conosco sobre a discussão do novo Código Florestal. Para os deputados ligados à causa ambiental, as mudanças podem provocar mais desmatamento. Já para a bancada ruralista, o projeto garante o equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. Ministra, quais são os avanços dessa discussão? Bom, eu acho que do ponto de vista de avanços, nós trouxemos para a mesa de negociação um debate sobre a opção de nós discutirmos uma agricultura sustentável no Brasil ou discutirmos um Código Florestal voltado para as soluções do passivo de uma agricultura no Brasil. Isso que eu acho que é o grande avanço. A sociedade brasileira, e eu estou sinalizando isso, faço questão de sinalizar isso, porque o debate vai dos ruralistas ambientalistas, que eu não gosto dessa polarização, mas vai de mudanças climáticas à solução da agricultura familiar. Isso mostra quanto é contemporâneo discutir a questão do Código Florestal em face de novos desmatamentos que contribuem para o... a discussão da agricultura familiar e que nós podemos saber se a isenção pode ser de um módulo fiscal, quanto custa você recuperar reserva legal nesse país, quem paga essa conta, se pagamento de serviços ambientais é suficiente para isso. Se nós estamos discutindo de agricultura familiar e pequeno proprietário, que é isso, ou seja, quatro módulos fiscais, a nossa discussão aqui no governo é quatro módulos fiscais ou 150 hectares. Nós temos que incluir, independente da região, o pequeno agricultor. E a necessidade de debater o Código Florestal com a diversidade de situações do país. A situação da Amazônia, do agricultor na Amazônia, não é a situação do agricultor no Rio Grande do Sul, nem em Santa Catarina, em relação ao Código Florestal. Então, isso está na mesa. Essa discussão traz para a mesa, para a visibilidade da sociedade, a envergadura de um debate que eu, como ministra, gostaria de debater no contexto da agricultura sustentável. Acho que essa polarização que foi colocada e tem sido colocada no debate público entre ambientalistas e ruralistas não é o espírito de negociação que eu encontro no Congresso com vários segmentos, e outros sim, é verdade, mas não é o espírito de negociação que a sociedade brasileira espera. Se temos que mexer no Código, temos que modificar o Código, temos que aperfeiçoar o Código, temos que fazê-lo para acolher a diversidade de situações no Brasil com um objetivo estratégico que é de agricultura sustentável. Ou seja, uma agricultura que planta, que deixa o seu agricultor dentro da legalidade, mas que não prejudica o meio ambiente, ao contrário, protege o meio ambiente e ganha com isso uma vantagem competitiva dos mercados internacionais. E o que muda com o novo Código? Há uma grande preocupação no debate, até onde está acontecendo, é de resolver um problema de passivo ambiental. Quer dizer, pessoas que não, gente que não tem condições de cumprir o que o Código estabelece de reserva legal. Então, a proposta do deputado é que propriedades até quatro modos fiscais estejam isentas de reserva legal. Isso é uma questão que merece debate. O que eu faço com um agricultor que cumpriu a lei na Amazônia e desmatou 50% da sua reserva legal? E hoje mudou para 80% a partir de 2001. Esse agricultor cumpriu a lei. Ele não tem que ser penalizado no nosso entendimento. Mas quem, nesta época, que tinha autorização para fazer 50% e desmatou 100%? Deliberadamente cumpriu a lei. É a mesma situação? Não é a mesma situação. A situação da Amazônia é um debate. A situação do sul e sudeste, ou da região sul e sudeste e centro-oeste do país, é completamente diferente. É tão importante proteger o meio ambiente quanto ter agricultura sustentável em nosso país. Nós entendemos isso. Então, a nossa disposição é dialogar para procurar soluções que acolham essa diversidade do universo, da situação da agricultura brasileira, em face do Código Florestal e da evolução do Código Florestal nos últimos anos. O deputado tem dito insistentemente que o projeto dele não leva ao desmatamento. Insistentemente, ele tem feito declarações em face. Ele modificou o texto dele para assegurar uma série de questões que o primeiro texto não dava essa clareza. Ainda entendemos que precisamos aperfeiçoar e acho que o debate político, a negociação é o melhor caminho. E na sua opinião, quem serão os principais beneficiados com essa discussão desse novo Código? Olha, para mim, quem deveriam ser os principais beneficiados? Todos os agricultores brasileiros e todos os cidadãos brasileiros. Isso porque eu deveria estar discutindo e que eu sairia que discutisse a agricultura sustentável nesse país. Eu não posso achar que o meio ambiente prejudica a agricultura. E que a agricultura prejudica o meio ambiente. Isso é um debate vencido. Dizer que nós estamos impedindo o desenvolvimento não é verdade. Dizer qual é a agricultura que o Brasil quer. Uma agricultura do passado, reativa, ou uma agricultura do futuro, uma agricultura moderna, contemporânea, que faz da legislação ambiental uma vantagem competitiva para os seus produtos. E para a qualidade de vida daqueles que vivem no campo e daqueles que consomem os seus produtos. Esse é o meu desejo. Eu não tenho nenhum interesse, como ministra de meio ambiente, de esvaziar ou de polarizar o debate sobre ruralistas e ambientalistas. Isso para mim é de uma tolice absoluta. O Brasil não precisa disso. Tanto a candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff, quanto o candidato pelo PSDB, José Serra, acham que esse não é o melhor momento para discutir o novo código. A senhora concorda com eles? Eu concordo. Eu acho que é uma matéria tão importante que nós temos que acolher a diversidade, as inúmeras questões e formularmos situações que sejam sólidas. Não é o debate do ambientalista, não é o debate do ruralista. É o debate de todos aqueles que estão interessados para resolver não só a questão da agricultura, mas para resolver a questão ambiental na agricultura. Eu comentei do candidato Serra e da candidata Dilma. A Marina Silva, ela disse que se ela for eleita, ela vai vetar o novo código. O que a senhora acha dessa postura dela? Bom, acho que a ex-ministra Marina fala na perspectiva de boa parte do que eu estou dizendo aqui. Eu não vi a declaração dela, não sei o conteúdo que ela falou sobre isso. Mas o que eu estou dizendo aqui é que há uma insuficiência ainda no nosso entendimento do debate. Se é para modificar o código, se é para colocar o código de uma maneira que possa atender a diversidade do Brasil, há questões em relação à agricultura, às cidades e à parte de floresta, de maneira de floresta, que podem ter espaço de melhor reflexão para que a gente construa soluções que ficam permanentes. Ninguém muda a lei da noite para o dia. Nós temos que refletir sobre o tempo. Às vezes é melhor gastar um pouco mais de tempo para ter uma lei mais sólida e permanente, que realmente seja transformadora e leve à sustentabilidade da agricultura e do que você ter, eventualmente, algumas situações que possam sugerir dificuldades maiores para aplicar a lei, considerando a diversidade do país. Então, eu não sei da declaração da ministra Marina, não sei se é vetar a lei, mas a recomendação do presidente da República, do presidente Lula, para mim e para todo o debate é que ele acha que esse debate tem que ser feito pelo próximo Congresso. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista, ministra. Assista também a uma entrevista sobre a aprovação do Projeto Nacional de Resíduos Sólidos. O endereço é veja.com.br O endereço é veja.com.br